Hey galera! Hoje vamos falar de Éramos Seis, que conta uma história atemporal capaz de falar com muitas gerações diferentes. Não é à toa que também já teve muitas versões. E hoje estreia mais uma na televisão. Claro que todos os tipos de versões tratem sua singularidade, seu diferencial, mas a história base e o foco principal da trama continuam o mesmo. E esse é o caso de Éramos Seis, que conta a história da Dona Lola, uma bondosa e batalhadora mulher, que faz de tudo pela felicidade da sua família. Paulista no interior de São Paulo, nascida na cidade de Tapetinica. Eleonora, ou Dona Lola, como é conhecida, é esposa de Júlio e tem quatro filhos, Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel. A história cobre ao todo 28 anos, se iniciando em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, e terminando em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. E a história é narrada na primeira pessoa pela protagonista Lola. E todas essas mudanças sociais servem como base para o contexto da trama. E para começarmos a falar dessas versões, temos que começar pelo livro, que é a versão original. E o livro que dá o pontapé inicial para conhecermos essa história, e ele que é o responsável por diversas adaptações. Ele foi lançado em 1943 pela Editora Nacional e é de criação da escritora brasileira Maria José Dupré. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Dupré, Dupré, não sei qual é o sotaque exato, mas eu acho que dá para entender. E sua versão original tem 259 páginas. E essa primeira adaptação aconteceu em formato de radionovela, em julho de 1945, pela Rádio Tupi. E quem deu voz à primeira Lola de toda essa história, de todas essas adaptações, foi Sônia Barreto, que era muito famosa na época. Ainda em 1945, essa história chegou nos cinemas. Mas nos cinemas lá da Argentina, em um filme preto e branco que durava em média 109 minutos. Deu vida a Dona Lola, foi a atriz Sabina Olmos. E a primeira versão em formato de novelas foi exibida entre fevereiro e abril de 1958. E teve ao todo 22 capítulos e exibida pela Record TV. E essa adaptação era exibida duas vezes por semana e ao vivo. E foi escolha do próprio público. A emissora sugeriu três nomes. E a mais votada através de cartas foi sim, eram os seis. E não é à toa que foi a novela mais assistida daquele ano. E os responsáveis pelos seis papéis principais foram os atores. Jessi Fonseca, que viveu a Dona Lola. Gilberto Chagas, foi o marido Júlio. E os filhos ficaram por conta de Rendal Juliano, Carlos. Fábio Cardoso, Alfredo. Arlete Montenegro, Isabel. Silvio Luiz, Julinho. E a segunda versão em novelas foi criada pela TV Tupi. E exibida entre maio e junho de 1967. Com 29 capítulos. Essa versão também era exibida ao vivo. Mas dessa vez de segunda a sábado. E nessa versão, quem deu vida aos seis protagonistas foram os atores. E é bem legal destacar que nessa versão, Cleide está vivendo a Dona Lola, a matriarca. Mas ela também participou da primeira versão em novelas lá da Record, onde ela viveu a irmã da Dona Lola. E novamente a TV Tupi investiu na história de Eram Os Seis. E dessa vez a novela veio de uma forma mais ampla. Pois foi a primeira vez que eles mexeram no texto original. E modificaram algumas coisas e também inseriram histórias para personagens que tinham histórias simples no livro. E ela foi exibida entre julho a dezembro de 1977, tendo ao todo 165 capítulos. E a família principal ficou por conta dos atores. Nissete Bruno, Dona Lola. Jean Francesco Guarnieri, Julio. Carlos Augusto Strasser, Carlos. Carlos Alberto Risselli, Alfredo. Maria Isabel de Lisandra, Isabel. Everton de Castro, Julinho. E nesse mesmo ano, Nissete Bruno levou o prêmio de melhor atriz por causa da Dona Lola, na Associação Paulista de Críticos de Arte. Eu acredito que essa adaptação é a que a maioria lembra, porque é a mais recente. Ela foi exibida entre maio a dezembro de 1994, tendo ao todo 180 capítulos. E o SBT chegou a reprisar em 2001. Quem é da minha idade deve lembrar um pouco dessa época da novela. Mas o SBT tentou reprisar ela em 2010, mas os planos não foram pra frente. E chegou em 2017, a Globo adquiriu os direitos da obra. Então toda emissora que tem os direitos da obra, nenhuma outra emissora pode reexibir suas versões. E quem foram os protagonistas dessa versão do SBT foram os atores. Irene Ravashi, Dona Lola. Otton Bastos, Julio. Jandir Ferrari, Carlos. Tarcísio Filho, Alfredo. Luciana Braga, Isabel. Leonardo Brício, Julinho. E na mesma premiação que Nisette Bruno levou em 1977, essa versão de Éramos Seis também foi premiada em 1995. Mas levou três prêmios pra casa, como Melhor Novela, Melhor Atriz com Irene Ravashi, e também Melhor Ator Quadjuvante com Tarcísio Filho. E não para por aí, essa versão também foi premiada no Troféu Emprensa, como Melhor Atriz Irene Ravashi, e também Melhor Novela, Éramos Seis de 1994. A Rede Lobo tá com os direitos autorais da trama desde 2017. Mas a trama era pra estrear em 2020, mas resolveram mudar todos os cronogramas das novelas da Seis, e ela estreia nesse dia 30 de setembro. E os protagonistas, os seis protagonistas dessa novíssima versão, ficou por conta dos atores. Eu acho muito interessante falar de versões, e ver como uma única história pode falar com diferentes gerações, e atingir muitos públicos. Eu acho que tem tudo pra essa versão dar certo, claro que vai ter aquele povo que assistiu as outras versões, que vai estar com aquela memória afetiva afiada, pra fazer comparações, colocar defeito, e é normal. Mas eu acredito que essa é mais uma versão, e que Dona Lola em si já vai contar sua história, que é muito interessante. Aproveitando que estamos falando de versões, deixa aqui nos comentários outras novelas que tiveram mais de uma versão, e que você quer ver aqui no canal. E eu vou recriar sim outros vídeos que tinham aqui no canal, nesse formato novo. Eu tinha apenas dois anos de idade, quando a SBT exibiu em 1994, e nove quando eles reprisaram em 2001. Então o formato de novela eu lembro bem pouco, eu não sei se foi fiel ou não. Mas o que eu lembro mesmo da história, de ter conhecido Eram os Seis, foi através do livro na época de escola. Agora eu quero saber de vocês, se vocês assistiram outras versões, qual você mais gostou. Deixa tudo aqui nos comentários, e também pode deixar nos comentários o que você espera dessa nova versão que estreia hoje. Claro que tinha muito mais coisa pra gente falar sobre as versões. Eu destaquei os principais pontos, eu espero que vocês tenham gostado, e se realmente gostou, já curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, me acompanhe no Instagram, e nos vemos no próximo vídeo. Fui!